Bem meus amigos, aqui é o Robson Pujol, vídeo para mais um vídeo. Esse de fato é um vídeo bem rapidinho, um vídeo curto. Eu estava ali na terra mexendo com os perfil de alumínio, né? Estou colocando puxador e perfil de alumínio aqui nessas frentes de gaveta. E tem também aqui duas portinhas também, né? Então a gente já tem um vídeo aí no canal, que eu faço a demonstração como é que eu faço os cortes de puxador tipo barra. É esse tipo de puxadores aqui, né? E aí eu demonstro como é que eu faço o corte desse tipo de puxador e como é que eu faço o acabamento também. É um vídeo que eu acho que ali ficou bem mastigado, certo? Porém naquele vídeo a gente estava utilizando um perfil de puxador, né? Que era aquele modelo mais simples, que não vai as tampinhas na lateral. Aí eu estava ali cortando agora esse outro perfil, que é de uma outra marca. Agora eu estou trabalhando... Hoje eu estou fazendo esse trabalho. Não estou ganhando nenhum real da empresa. Mas eu gosto de demonstrar o que a gente trabalha, porque às vezes serve como... Fica a dica aí para os amigos, né? Então aqui no caso hoje, eu estou utilizando o puxador de perfil de alumínio da Rometal, tá? Tem muita gente que pensa que a Rometal só trabalha com kit de porta de correr. Mas não, né? Ela tem aí uma linha grande de produtos aí para o ramo da marcenaria. Bom, meus amigos, então... O que que acontece? Estou me referindo a isso aqui, ó. Então nós temos aqui uma frente de gaveta, cortada com o puxador de perfil de alumínio. Porém, olha lá, ela tem esse acabamento na lateral aqui, ó. Que é essa tampinha de acabamento, né? Porque o que que acontece? Tem cliente que não gosta do perfil de alumínio, porque reclama que as quininhas aqui, às vezes, fica meio cortante. Principalmente quando a gente está trabalhando. Isso serve independente da idade. Mas, principalmente, com clientes que têm, assim, um pouco mais de idade, pessoas idosas, elas têm a pele muito frágil. É muito fácil de se machucar. Então a gente tem que ter essa concentração, né? Então, dê preferência a colocar... Fica um pouquinho mais caro, mas vale a pena indicar para eles o puxador que tem essa tampinha. Porque aqui, né, ela é bem acabada. Então é mais difícil de acontecer um acidente machucando a pele, né? Comparado a essa outra aqui que a gente corta na serra. Dá o acabamento, mas mesmo assim, ainda fica um pouco perigoso. Uma dica, caso os amigos não tenham o puxador que dá para colocar a tampinha, é pegar a lima e redondar o canto com a própria lima. No vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, né? Depois que vocês quiserem entrar lá para assistir, eu demonstro a forma de redondar isso e resolver o problema. Gente, não é todo o puxador em perfil de alumínio desse modelo aqui que dá para pôr a tampinha, né? Tem o puxador aqui que é sem tampinha e tem o puxador que vai à tampinha. Ele precisa ter esse encaixe aqui, ó. Está vendo que tem os encaixes aqui, ó? Para quem já está no ramo bastante tempo, é lógico. É uma coisa óbvia. Agora, para quem está começando agora, eu demonstro, né? Tem que ter essa preocupação. Então tem esses buraquinhos aqui, ó. É onde a gente vai encaixar a tampinha, tá? Então como é que funciona? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Então eu queria pedir, por favor, se quiser se aproximar. Eu vou demonstrar como é que a gente faz os cortes para poder dar certo. Está vendo que quando coloca o perfil, ele fica rente. A tampinha fica rente na lateral. Seja da frente de gaveta, seja da porta. Ela não fica assim, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Não sei se está dando para entender, ó. O puxador ficou rente com a frente de gaveta e a tampinha para fora. Deu para perceber? Então, na verdade, não é assim. Assim está errado. Ela tem que ser assim, ó. Opa! Olha lá. A tampinha fica rente. Então, eu, para poder conseguir fazer isso de uma maneira simples, eu faço da seguinte forma. Então, esse lado aqui eu já cortei, né? Robson, que serra você usa? Eu uso uma serra velha, que é para MDF, que não dá mais forte. Ah, como assim? Dá certo? Fica bom? Assista o vídeo anterior. Lá eu falo muito esmiuçado sobre esse assunto. Explico de uma forma bem mastigada, né? Como é que eu corto? Como é que eu faço o acabamento? Não vou me atentar muito nesse vídeo a essas informações, porque a gente já tem um vídeo no canal muito mastigado sobre esse tipo de assunto aí, tá bom? Referente a serra, tem outros tipos de serra. No vídeo anterior, né? Fala tudo sobre isso, tá? Então, aqui, baseado nas informações do vídeo anterior, tá? Eu já cortei um lado, já dei acabamento em um lado aqui do perfil de alumínio e já coloquei a tampinha de acabamento, né? Lembrando de fazer isso sempre com o plástico do próprio perfil de alumínio, porque se você colocar ele direto aqui na mesa móvel, ele risca. Ele risca com uma facilidade muito grande por conta do atrito de ferro com ferro ou por conta dessas rebarbas aqui de alumínio que na própria o corte solta, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, veja bem. Primeiramente, eu sempre vou cortar dando acabamento olhando de frente para o puxador do lado direito. É sempre o lado direito primeiro que a gente vai dar o acabamento. Por quê? Porque aí, feito isso, sendo o puxador com tampinha ou não, indifera, a gente vai conseguir colocar o puxador aqui, ó. Vem filmar de perto, por favor. Deixando o rente, né? Deixou o rente lá, ó. Deixou a tampinha rente, né? Se não tivesse a tampinha, ia deixar o puxador, o perfil de alumínio rente lá. Deu para entender, né? Então, você primeiro deixa o lado direito do puxador olhando de frente. Rente. Dá o acabamento bonitinho e deixa a rente. Deixou a rente. Vai do lado esquerdo. Pega a caneta e risca aqui, ó. Olha lá a parte de trás do puxador, ó. Tá vendo, ó? Beleza. Feito isso, olha lá, ó. Ficou a marcação. Aí, meus amigos, na hora de cortar, olha a facilidade, ó. A gente virou o puxador, né? Porque tá aqui, nós vamos cortar. Então, nós vamos cortar esse lado. Então, vai virar. Na hora que você vira ela, jogando o lado esquerdo, olhando de frente para o puxador. Para cortar o lado esquerdo, você vai virar ela. Vai colocar o plástico aqui para não riscar. Agora, olha a facilidade. Veja bem. Filma de perto, por favor. Ó, tendo riscado a parte de trás do puxador, né? Olha lá, ó. Olha que facilidade. Vai entrar já o começo aqui, ó. Na serra para o corte. Se eu faço ao contrário, ó. Filma de perto lá, por favor. Se eu, como eu marquei aqui, ó. Vamos supor que eu tinha marcado esse lado aqui. Olha lá. Até eu entrar com o corte para poder chegar lá. Ou vou riscar pela parte de cima. Fica um pouquinho mais chato. Então, é bem mais simples assim, ó. Né? A gente começa o corte com só um pedacinho de alumínio fino. Para depois a gente entrar com o corte no perfil todo. Né? Bem mais prático. É isso aí. Então, meus amigos. Volta de novo aqui para mim, por favor. Para não perder o raciocínio. Vai ser rápido o vídeo. Prometo. Eu não coloquei aqui, ó. Deixei rente aqui. Correto? E não risquei aqui. Tá riscado, né? Beleza. Na hora que eu tiro o puxador, ficou a marcação aqui. Correto? Aí, o que que eu preciso fazer? Olha aqui a tampinha que vai vir aqui do outro lado, ó. Vem aqui filmar de perto, por favor. Eu vou pôr a tampinha aqui, ó. Deixando o risco para o lado de fora. Olha lá, ó. Beleza? Aí, eu vou passar o risco para o lado de dentro. Por quê? Eu vou cortar esse tanto aqui, ó. Esse desconto aqui. Para que a tampinha fique rente. E não o puxador da forma que eu fiz o primeiro risco aqui. A gente tem que cortar no segundo risco. Né? A gente descontou a espessura da tampinha. Aí, olha lá, ó. Pegou a peça, virou. Volta aqui na serra de novo, por favor. Olha lá, ó. Põe o dente aqui certinho. Olha lá, ó. Segundo risco, ó. Entendeu? Deu para entender, né? Agora eu vou fazer o corte. Um resumo do primeiro vídeo. Dá certo cortar com serra de MDF que não dá mais afiação, é? Cortou? Passou o primeiro corte. Cortou na serra? Você pega ela. Vem de cá agora, por favor. Você passou ela. Fez o corte, correto? Então você continua com ela encostado na serra. A serra vai estar funcionando. Você cortou, ela vai estar encostada na serra. Continua com ela encostada na serra. Faz uma leve força para poder dar mais uma encostadinha lá. E com a serra funcionando, você volta o puxador. Quando você volta o puxador dele lá de dentro para trás, a própria serra já tira bastante rebarbo. O que sobra aqui é muito pouco. Que aí com o próprio estilete a gente consegue, ó. Dar o acabamento. Fica a dica. Entra lá, assista o primeiro vídeo. Lá está explicado de uma forma bem mais simples e objetivo. E esmiuçado. Por isso que o vídeo é longo. Ah, é óbvio que o vídeo tem que ser mais curto. Não, não dá para prender as coisas assim em cinco minutinhos, não. O negócio é mastigadinho. É para quem está começando agora. Por isso, quanto mais informação é melhor. Olha lá. Passei só o estilete. Olha que perfeição. Não tem um rebarbo, ó. Ó, filma. Não tem um rebarbo. Está vendo? Ficou perfeito. Aí, meus amigos. Feito isso, olha lá. Põe a tampinha. Né? Pega uma madeira maciça que esteja limpa. Né? Olha lá. Ficou bem encostadinho. Os dois lados. Aí sim, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, rente e rente. A gente já tinha um vídeo no canal demonstrando muito esmiuçado como é que corta perfil de alumínio, né? Só que eu quis fazer esse segundo vídeo apenas para fazer uma demonstração com o perfil de alumínio que vai tampinha. Tá bom, meus amigos? Então, fica a dica. Um forte abraço para todo mundo. Não esqueça de deixar o like e os comentários. Os comentários ajudam demais. O like vale mais do que o... O comentário vale mais que o like. Então, se puder, deixa aí o comentário. Ajuda demais. Dessa forma, até eu também começo a ver de fato quem acompanha o canal, né? E fica a dica aí para os amigos, tá bom? E tamo junto. Bora lá, meus amigos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.